Depois de 11 dias de confrontos, começou a vigorar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas na região. Os ataques deixaram 243 mortos e causaram um prejuízo de mais de 250 milhões de dólares, mais de um bilhão de reais. Mas horas depois do acordo de paz começar a valer, já foram registrados confrontos entre a polícia palestina e grupos israelenses. Em entrevista exclusiva ao repórter Kleber Werneck, o cônsul-geral de Israel em São Paulo falou sobre as chances dos ataques voltarem a acontecer. Milhares de pessoas foram às ruas comemorar o cessar-fogo na faixa de Gaza. Dessa vez o som ouvido foi dos fogos de artifícios. Mesmo em meio às comemorações pela paz, o clima de animosidade entre as partes podia ser percebido. Do lado palestino, lideranças do grupo Hamas reivindicavam a vitória no conflito durante as manifestações populares. Em entrevista exclusiva à nossa reportagem, o cônsul-geral de Israel em São Paulo criticou a postura do Hamas. Não entramos neste conflito com desejo. Nós não queremos este conflito. Este conflito começou com sete foguetes que foram lançados contra a nossa capital Jerusalém, um lugar sagrado para cristãos, para judeus, para muçulmanos. E este que começou este conflito, então para nós nunca queremos este conflito. E estamos muito felizes que agora Hamas parou com esta violência. Os ataques tiveram início no dia 10 de maio e deixaram mais de 200 mortos, com cerca de 60 crianças, a maioria palestinos. O prejuízo material estimado é de 250 milhões de dólares, o que dá mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O acordo de paz só foi possível graças à pressão de grandes potências como os Estados Unidos e a Alemanha. As negociações foram conduzidas pelo Egito, que faz fronteira com a região do conflito. Poucas horas depois de começar a valer o cessar-fogo, um confronto entre a polícia de Israel e um grupo palestino já foi registrado. E o episódio coloca em xeque o acordo de paz. É bom lembrar que a primeira série de ataques começou justamente por causa de confrontos de rua. Para o cônsul-geral de Israel em São Paulo, a paz só será mantida se houver pressão por parte da comunidade internacional. O Egito tem um papel muito importante da região, tem uma fronteira com a faixa de Gaza, tem um acordo de paz com Israel e aproveitamos esta influência para mediar este cessar-fogo. Agora, a questão do que vai acontecer, nós temos esperança e o desejo que a comunidade internacional pressione a Hamas para parar esta violência, para dizer que não vamos aceitar mais violência. Israel é um país organizado e que respeita todas as regras e, por isso, sem dúvida, se Hamas para parar com a violência, incitar violência, promover terror, lançar foguetes, etc., sem dúvida que toda a região vai acalmar. Os conflitos entre Israel e o Hamas se intensificaram a partir de 2005, quando os israelenses deixaram a região de Gaza. Mesmo após assumir o domínio do local, os palestinos não reconhecem a autoridade do Estado de Israel. O cônsul afirma que a postura do Hamas se deve ao fato de ser um grupo ultra-religioso do Estado Islâmico. Não tem ocupação dentro de Gaza, não tem um judeu dentro da faixa de Gaza, não tem uma comunidade judaica dentro da faixa de Gaza. Em 2005, deixamos tudo e saímos completamente da faixa de Gaza. Deixamos só infraestrutura de agricultura, de água e outras coisas. Isso foi em 2005. Em 2007, Hamas tomou controle de força da autoridade palestina, que é a organização que controla a Cisjordânia, Hamas e isso. E desde então, Hamas controla de uma maneira agressiva, violenta, a faixa de Gaza e cria lá um Estado Islâmico, não tem outro nome. Quando a organização terrorista ultra-religiosa controla um território, é o Estado Islâmico. Então, temos isso agora na faixa de Gaza. Em meio ao clima de insegurança, Lavi deixou um recado para os israelenses e brasileiros que sofrem com o confronto. Em bom hebraico, tedejou shalom, que em português significa paz. Quero desejar de verdade shalom e paz para todos. E também dizer para os israelenses que estão aqui, os brasileiros que estão em Israel, os brasileiros que têm relações com pessoas na faixa de Gaza, que juntos vamos vencer o terrorismo.